Eu estou procurando também o dono dessa proeza que eu acabei usando uma parte dela para fazer falar assim. Sabiá lá do sertão faz coisas que me incomodam. Por isso, ela canta por três meses e sem cantar, fica nova. Como o que se preparando para cantar só quando chove. Sabiá cantou no pé da laranjeira. Sabiá cantou no pé da laranjeira. Vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira.